Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da cartilha do Banco Inter, que fez uma cartilha para falar o básico do básico sobre apresentação pessoal dos funcionários e está sendo criticado demais nas redes. Como assim você exigir que as pessoas tomem banho e vistam roupas não amassadas? Que absurdo! O empregado tem que trabalhar do jeito que ele achar melhor, né? É o que o pessoal está achando. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Mestre Gu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a confusão toda aconteceu da seguinte maneira. O Banco Inter, que é uma dessas fintechs novas aí, tem contas e coisa e tal, está crescendo bastante, é uma empresa bem respeitada, ela mandou uma cartilha interna para os funcionários com o nome Os Inimigos da Imagem e falavam 14 normas que devem ser evitadas a todo custo, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a imagem do empregado é a imagem da empresa. Então a empresa está preocupada que os empregados se apresentem bem perante clientes e outras pessoas de forma a melhorar a imagem da empresa. E além disso também, é algo positivo para o próprio funcionário. Afinal, a pessoa ter uma boa aparência é algo que faz diferença. Eu já falei para vocês várias vezes aqui, muitas vezes a pessoa se surpreende com o quanto você consegue melhorar. Se você meramente cortar o cabelo decentemente e vestir uma roupa adequada, cara, você ganha pontos pra caramba, emprego, com namorada, com um monte de coisa. É uma dica excelente essa. Eu digo isso porque eu, quando jovem, eu sou homem, eu não me importava. Eu achava que sempre achei que imagem não serve para porcaria nenhuma. E você fica surpreso quando você descobre que sim. Um pouquinho de coisa. Não estou falando para você fazer o cabelo em cabeleireiro e fazer aquelas coisas de homem da geração Z, de fazer depilagem e coisa e tal, e lifting facial. Não, não. Toma banho, troca, bota uma roupa decente, corta o cabelo decentemente. Faz uma diferença danada, cara. Impressionante. E aqui, eles falaram algumas coisas aqui que eu acho que não tem nada de mais aqui. Lingerie marcando ou aparecendo, né? Fica vulgar, sem dúvida alguma. Roupa com bolinhas. Roupas amassadas ou... Caramba, aí, olha só. Pois é, né? Roupas amassadas, furadas, com partes desbotadas e coisa e tal. É uma coisa que realmente depõe contra a imagem da pessoa e, quando a pessoa trabalha para uma empresa, depõe contra a imagem da empresa, né? Acessórios, calçados e bolsas velhos, sujos ou estragados, unhas e sobrancelhas mal cuidadas, barba mal feita e cabelo sem corte, maquiagem borrada ou excessiva. Cara, eu não tô vendo nada de mais aqui. Cabelo sujo ou desarrumado, material de trabalho bagunçado, caneta com a tampa mastigada, cheiros fortes, excesso de perfume ou mau odor, roupas com pelos de animais de estimação ou outros resíduos como pó ou caspa. Tem que cuidar disso mesmo. Telefone celular com capinha velha, partes sujas, película quebrada, realmente dá uma impressão ruim. Por isso que eu não uso película. Acessórios, calçados e bolsas velhos, sujos ou estragados, mau hálito e chulé. E o pessoal ficou a injuriar. Não, como você pode exigir isso do seu funcionário? Você tá querendo que o cara seja uma pessoa boa e não sei o que lá e que tenha tudo limpo. E se ele quiser ser sujo, como você exige isso dele, né? Enfim, o mais curioso é que provavelmente o pessoal que mais reclamou na internet nem é o pessoal que trabalha no banco, né? O mais provável que o pessoal que reclamou na internet é o pessoal que não trabalha e tá reclamando com o intuito de gerar anticorpos contra o trabalho. Não, eu não quero ter emprego, não. Nossa senhora, imagina. Tem que cuidar do meu mau hálito e meu chulé. Pô, caramba, que chato isso. Quero ficar com mau hálito e chulé, pô. Caramba. Diga-se de passagem, até na CLT fala que má apresentação pode ser justificativa pra demissão de justa causa, tá? Você prejudicar a imagem da empresa com má apresentação pode ser um motivo pra justa causa. Em toda... Sempre aconteceu isso, sempre teve essa importância de você estar bem vestido. É lógico, ninguém tá querendo que a pessoa faça um... Compre blusa de moda e não sei o que lá. É o básico do básico de estar tudo arrumadinho e coisa e tal. Aqui tem o pessoal reclamando aqui, dizendo que não, porque unhas e sobrancelhas mal cuidadas. Sobre a questão, ela alerta que dentro da empresa existe uma pressão estética muito maior para mulheres do que para homens. Não é dentro das empresas, é na sociedade como um todo. Tá na sociedade como um todo, um homem com a unha meio sem coisa, ninguém vai prestar atenção nisso. Uma mulher com a unha mal cuidada, o pessoal vai prestar atenção nisso. Que isso é errado, se é certo, se é errado, se é ou não é, eu não sei. O problema é que não é culpa do Banco Inter, é culpa da sociedade, a sociedade que faz isso. Essa minha unha aqui é perfeitamente razoável para homem, que tá limpinha. Assim, eu concordo. Dizer que unha suja, com coisa de sujeira debaixo da unha, até para homem é ruim. Mas eu concordo que minhas unhas não estão essas coisas todas. Podia ter arrumado minhas unhas um pouquinho melhor, mas para homem não faz diferença. Para mulher pode fazer, para mulher faz uma diferença. O problema disso é do Banco Inter? Não, é sociedade que funciona desse jeito. Aí ele tá dizendo aqui, não, que eles generalizam para todos, então tudo bem. Ou seja, não diz só para mulher, para homem. E repara, eles deixam bem claro que é unha bem cuidada. Não tá dizendo qual é o padrão, tá dizendo só para, pô, pelo amor de Deus, não vai cavucar no seu quintal e depois chegar na empresa com a unha toda suja de terra, debaixo das unhas. Outra coisa aqui, segundo o cobre estético, unha, cabelo e mau hálito são pontos muito invasivos. Por que são pontos invasivos? É uma coisa que faz diferença no final das contas, na imagem da empresa. Direcionar vestimentas, tudo bem. Tem que falar tudo bem, porque como eu disse para vocês, até na CLT tem isso como justificativa para a justa causa. Mas outros elementos não consideram interessante. Como não a unha, cabelo, mau hálito não faz diferença? Isso é lógico que faz diferença, é lógico que é importante para a apresentação, principalmente de pessoas que lidam com o público. O banco depois disse que ajustou o documento porque foi revisado e coisa e tal. Ou seja, é aquele negócio, cara, é impressionante. E aquilo que eu falo para vocês, você acha que quem reclamou disso daí foram o pessoal que trabalha no banco? Não, o pessoal que trabalha no banco já sabe dessas coisas, já sabe da importância de você se portar bem. Aliás, qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho, que tenha um emprego, sabe da importância de você ter uma apresentação adequada. Por mais que o pessoal diga, ah, não, que o que importa é o que está por dentro e não a aparência física. Ah, para com isso, todo mundo sabe como é que funciona na prática. É lógico que você tem, não precisa ser um cara lindíssimo, uma mulher lindíssima. Você está arrumadinho, é muito melhor no final das contas, né? É muito mais agradável para a convivência entre as pessoas. Enfim, esse pessoal realmente eu fico preocupado com essa coisa, cara. O quanto que esse pessoal cria caso à toa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.